Olá pessoal, sejam bem-vindos a nossas vídeo-aulas. Eu quero lembrar vocês que nós temos uma revista eletrônica, um site, cujo endereço é www.ensinainformação.com. Eu já peço de imediato para vocês dar um joinha aí no vídeo, se inscrever no canal e habilitar o sino para vocês receberem notificação de cada vez que a gente estiver postando uma vídeo-aula, certo? Hoje nós vamos tratar do assunto integral, né? Então, olha só, nós temos duas funções, f de x igual a x na terceira, g de x igual a 8, função constante, certo? O gráfico da g, y igual a 8, constante, é essa reta aqui em vermelho paralela ao eixo x, a função constante, igual a 8, bem aqui, certo? E nós temos o gráfico da função f, x na terceira que está aqui, certo? De 0 até 2, nós estamos olhando o gráfico para a função f, para a função g, definidas de 0 até 2, certo? Então, pede para calcular o que? A área limitada pelo gráfico da g, aqui, certo? E pelo gráfico da f, e também pelo eixo y. Então, essa área A aqui, quanto é que vale a área A? Pessoal, nessa vídeo-aula, nós vamos estar resolvendo o item A, ou seja, calcular essa área A usando apenas a integral simples. Em uma próxima vídeo-aula, nós estaremos resolvendo o item B, que é calcular a área A usando a integral dupla. Vamos à resolução, então, do exercício? Então, nós queremos essa área A, que está limitada, gente, olha só, pelo gráfico da função g, aqui, certo? Pelo gráfico da função f, f de x igual a x na terceira, tá? E pelo eixo y. Então, aqui, achorado aqui, né? É essa área aqui, olha. Vocês podem notar o seguinte, que uma área, certo? Uma área nós temos, que é a área desse retângulo, certo? A área do retângulo ali, olha, né? Retângulo. Aqui é 2 e aqui é 8, né? Olha, aqui é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A altura é 8 e essa largura aqui é 2. Então, portanto, essa área que está aqui, olha, essa área do retângulo, a área aqui, né? A área é igual a 2 vezes 8, que é, para nós, 16, tá certo? Então, o que que acontece? Como nós queremos essa área aqui, chulhada, nós vamos subtrair dessa área do retângulo inteiro aqui, essa área aqui, ó, vamos chamar essa área aqui de B, tá certo? Que vai ser a integral de f de x, de x na terceira, de 0 até 2, legal? Então, olha só, nós vamos achar a área A da seguinte forma, integral de 0 até 2, certo? De f de x, dx, certo? Menos, aqui de g, g primeiro, essa aqui, g, é a maior aqui, certo? Menos a integral de 0 até 2, de f de x, dx, tá certo? Então, eu estou subtraindo uma área que nós já sabemos que isso aqui vai dar 16, certo? Dessa área que nós não temos o valor ainda calculado, que é essa área aqui, ó, certo? Embaixo do gráfico da função, quando eu estou integrando a função x na terceira, de 0 até 2, eu estou conseguindo essa área aqui, abaixo do gráfico da função f, essa área aqui, ó, certo? Então, é claro que quando subtrair a área do retângulo 16, menos essa área que está aqui, eu vou obter a área A. Então, vamos lá. Nossa área, então, vai ser igual a quê? Integral de 0 até 2, certo? O que é g de x? g de x é 8 constante, então, é a função 8, dx, certo? Menos a integral de 0 até 2, f de x igual a x na terceira, dx. Então, aqui, o que vai ser? Aqui vai ser, integral de 8 de x é 8x, tá certo? 8x. Avaliada de 0 até 2, menos. Essa aqui vai ser integral de x na terceira, é x na quarta, dividido por 4, certo? Avaliada de 0 até 2, legal? Então, aqui nós temos o quê? Quando x é 2, quando x é 2, aqui vai ser 8 vezes 2, menos 8 vezes 0, aqui, ó, tá certo? Então, aqui nós já sabemos que isso aqui vai dar 16, tá certo? Menos, aqui é integral, quando x é igual a 2, dá 2 na quarta, dividido por 4, menos. Quando x é igual a 0, dá 0 na quarta, sobre 4, tá certo? Então, o que que vai ser pra nós? Aqui é 16, 2 vezes 16, né? Aqui dá 0, 16, 16 menos. 2 na quarta, dá 16, dividido por 4, dá 4. Então, 16 menos 4 é igual a 12, legal? Então, essa área A aqui tem 12 unidades de área, certo? Se eu tiver centímetro, é 12 centímetros ao quadrado. Se eu tiver lidando com metro, é 12 metros ao quadrado. Pessoal, vamos lembrar de uma propriedade da integral, a integral de g de x menos f de x, assim, ó, certo? Colocado um parênteses aqui, um parênteses aqui, dx, ou seja, a integral da diferença de duas funções é a diferença das integrais. Então, isso aqui é igual a integral de g de x, dx, menos a integral de f de x, dx, tá certo? Nós já calculamos essa integral aqui, pra nós, de igual a 12, tá certo? Agora, eu quero que vocês entendam que a integral de g de x menos f de x, tá certo? Isso aqui, pra nós, vai ser uma h de x, certo? O que que a h de x faz, gente? O que que a h de x faz aí, olha só, vamos descontrair o ambiente. O que que a h de x faz? A h de x pega a diferença dos valores de g e de f, por exemplo, aqui. Qual é a diferença entre 8, que é g, e 0? É 8. Então, nós estamos apontando aqui o gráfico da função h de x, tá certo? Que vocês estão percebendo que ela é o inverso desse gráfico que tá ali, ó, tá certo? Como se estivesse virando pra baixo assim, ó. Porque, na verdade, olha só. Quando x igual a 0, g de 0 é 8, certo? Menos f de 0 é 0. Então, fica 8 menos 0 dá 8, legal? Quando g igual a 1, aqui, ó. Quando g igual a 1, que eu tô calculando aqui. Quando g igual a 1, a g de x, pra nós, é o quê? A g de x, pra nós, é 8. É 8, tá certo? 8. E a f de x é 1. 8 menos 1 dá 7, tá legal? Então, quando x igual a 2, aqui, ó. Certo? 2. Eu tô querendo apontar o gráfico da função h, tá certo? Então, g de 2, tá certo? O que é g de 2? É 8 sempre. 8 menos a f de 2. A f de 2, pra nós, é 8. Aqui, também. Então, 8 menos 8 dá 0. Então, tá aqui, ó. Tá certo? Então, é óbvio que, quando vocês integrar a função h de x, dx, vai ser igual a quê? A mesma coisa ali. É 8, é 8, integral de 8, menos x na terceira, assim, tá? Tá? D x, tá? Não é difícil de... Aqui de 0 até 2. Aqui de 0 até 2. Aqui continua ainda, de 0 até 2. Tá certo? Só que nós vamos obter essa área que tá aqui. Que, na verdade, essa área é A aqui, ó. Tá certo? Então, olha só, gente. Agora aqui, ó. Olha só, gente. Então, agora aqui, ó. Nós vamos integrar essa função aqui, ó. Certo? Então, 8 dx dá 8x. 8x. Menos x na terceira, integral da x na quarta, sobre 4. Quando vocês avaliarem isso aqui, de 0 até 2, certo? Vai dar pra mim igual a quanto? 12. Que é o valor que nós obtivemos aqui, pra essa área aqui, igual a 12. Legal? Notem que, na matemática, tudo tem que ser coerente, gente. Tá certo? Isso aqui é uma propriedade da integral. A integral da diferença de duas funções, é o que a gente costuma chamar isso aqui de g menos f de x. Tá certo? Que é g de x menos f de x. Integrando isso aqui, a integral tem a propriedade de separar as duas integrais. Integral da diferença de g e de f é a integral de g, mas a integral de f. Certo? Por isso que tá acontecendo isso aí, ó. Que dá valor 12 aqui. E se eu quiser a interpretação pra esse valor 12, que tá aqui, como diferença dos valores da g menos os valores da f, eu vou tá integrando essa função h aqui, ó. Pra nós, é g de x menos f de x. Tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula e não se esqueça, vai tá aí o sininho ali, ó. Olha o sininho, tá? Receber a notificação de quando a gente estiver resolvendo o cálculo dessa área aqui, usando integral dupla, que é o item B. Certo? E aí, ó. Mas aí, ó. Seu question.